Maria Johnny Vitorino adquiriu a deficiência quando tinha 3 anos de idade. A mãe conta que os seus membros ficaram frágeis depois de ter padecido de malária. Porém, associa a deficiência da sua filha a questões sobrenaturais. Chegou cobra na minha casa. Há muito tempo aqui havia mangueira. Então, nesse tempo mesmo, eu sustei o barulho daquela cobra com um perito. Eu comecei a ver, o que é isso? É cobra, estava sentado com a minha filha. Eu saio, essa parte. Por causa da cobra mesmo, quando nem morder, mas é ar dele, morde a pessoa, fica a sofrer. Pouco tempo já a minha filha começa a vomitar. Vemita, 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 eu pego. Tirar a raiz, pequeno, maluato, chama maluato. Cudere, dá a minha filha. Tomar, para acalmar esse vomito. Vemitou mais, já começa a ficar quente o corpo. Pega no hospital, fazia consulta, disse, é malária, febre. Dá um único comprimido. Partiu, quatro pedaços. Muito tempo, nós costumamos tomar ele no hospital. Quero mandar o usado para correr ele no hospital. Já estou feliz. Beija. Maria, o que é espaço? Manda ampear? Nada. Manda ampear? Fica ensina. Não, eu melhori ele no hospital. Minha filha, a febre já passou, mas eu estou a sentir pena da minha filha. Não tem força. Tem que cumprir desde a ação para essa perna forçarem. Eu cumpri mesmo, desde dia. Chega aí, na mesma continua. Então, começa-me a perguntar, você é de onde? Eu sou da Mutarara, posto em Angoma. Não sabe o cuscucho? Dati sim, tem até então, vai no cuscucho. Fazer, batuque, tudo, tirar aquela espirituária, foi. Então, me deu pequena coisa de pedra. Isso vai fazer, quando acaba a morrer, dar a vacina, esse pé da criança, para ver a maneira como está. Me deu isso, faz vacina aqui em casa. Dois dias, dia 13, minha filha é comissária a andar. Como outras pessoas com deficiência, Maria Vitorino não escapou à discriminação. Ela revela que até viu o celular a desfazer-se devido à sua condição física. Falando sobre a minha vida como pessoa com deficiência, encarei muitas dificuldades durante a minha vida, porque eu não tive aquela sorte, tive sorte de casar, mas no fim houve desprezo, né? Então, fiquei sem marido, com as crianças pequeninas, minhas três filhas. Então, fiz crescer essas filhas, mandei educar ir na escola, na base de pequenos negócios que eu tenho feito, vendo tomate, carvão. Então, foi uma vida muito difícil mesmo, levei as miúdas para a escola, tudo. E houve um ano que na saúde estavam a demitir pessoas lá para uma formação. Então, eu levei meus documentos para também ir deixar lá. Só aquela dona que estava na secretaria, mal que me viu, disse, se você não pode deixar os seus documentos, porque do jeito que eu estou a te ver, você não vai conseguir trabalhar. Daí, eu fiquei muito decepcionada, daí senti um total exclusão mesmo. Quando cheguei aqui em casa, fiquei muito desesperada. Continuei a fazer os meus negócios, até minhas filhas estudarem. Tenho uma filha que fez a décima segunda, ela fez o curso de professora, é uma professora. Só, infelizmente, ela não conseguiu vaga. E esta casa que estou a viver, não é minha casa, é a casa do meu irmão. Perdeu a vida. Então, a casa está degradada, não está em boas condições. Criei minhas condições, fiz aquela casa aí. Só o que está me restando aí é a cobertura, cobrir a casa. Mas não estou tendo essas possibilidades mesmo de como cobrir aquela casa aí. Então, se houvesse pelo menos uma ajuda, o que eu queria em primeiro lugar é minha filha ter pelo menos uma vaga e eu conseguir aquela casa. Porque essa casa, este ano mesmo, não vai resistir. Quando cair chuva, essa casa não vai resistir. Pelo menos se minha filha tivesse uma vaga e eu conseguir cobrir, se houvesse apoio, eu conseguir cobrir aquela minha casa. Há três anos, ela entra para o desporto, praticando basquetebol em cadeira de rodas. De lá até aos dias que correm, Maria nunca mais abandonou o desporto e hoje dirige a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência de Manica. Em 2006, no dia 6 de maio, criou-se essa associação. Então, em conjunto com os outros colegas, houve a necessidade. Depois eles me solicitaram para eu também estar no desporto. Daí comecei a praticar o desporto e senti-me melhor, senti-me bem. E agora já sou outra pessoa, não tenho, não tenho, não tenho, sim, sim. Sou uma pessoa livre, basquetebol em cadeira de rodas, sim, sim. Como foi a experiência? A experiência foi boa, gostei muito de praticar essa modalidade, sim, sim. O nosso financiador, que é Light for the Old, ele é que cria todas as condições para que o desporto da pessoa com deficiência vá avante. Positivamente, o contributo da sua Associação em prol das pessoas com deficiência na província de Manica. Ela revela que o trabalho desenvolvido ajuda a elevar a autoestima desta camada social. Já temos cinco núcleos criados, que são Gondola, Manica, Sassundenga, Vanduzi e própria cidade de Chimoio. As modalidades são atletismo, basquetebol em cadeira de roda, fusão, motivar mais as pessoas com deficiência, que estão nas casas, sentadas, que elas não se sintam assim, isoladas. Devem aproximar a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência. Lá vão praticando o desporto e o desporto faz bem, o desporto é saúde. Eles devem olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa também normal, porque a pessoa com deficiência é capaz de realizar qualquer atividade, quer desportiva, não desportiva, ela é capaz. Então, as pessoas ditas normais devem considerar e incluir essa pessoa com deficiência na prática do desporto. Josina André, filha da Maria Vitorino, confirma que a vida da sua mãe mudou depois que ela fez parte da Associação. Antigamente, antes de entrar na Associação, era alguém muito, ficava muito estressada, né, por causa da deficiência, porque ela achava que as pessoas não gostavam dela, achava muita coisa. Então, depois de ela ter entrado na Associação, as coisas mudaram. Ela considera a Associação como um lar dela, é um lugar onde ela sai de casa, vai para lá, se alegra. É a segunda família dela. A Light mesmo, vejo a Light como a luz para mim, porque a Light mudou muito a minha vida, quando recebemos esse doador que está a nos ajudar até hoje no desporto. Em várias vertentes, a minha vida também mudou, e vejo a Light mesmo como um salvador para mim, tem ajudado na minha vida, sim.